Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal. Desta vez vim com mais um fornecedor, certo? Para você que tem loja de preço único, você que é lojista, atacadistas, sacoleiros, sacoleiras, aqui você vai encontrar preço baixo, qualidade para você revender e lucrar bastante. A gente estamos iniciando mostrando aí essas lindas saias jeans, custando o valor de apenas R$ 26,00. Lembrando que não garante modelos, garante tamanhos, certo? Mas vai um modelo mais lindo que outro, gente, porque toda semana tem modelo novo, certo? E elas estão muito lindas, tem um lavado clarinho, um lavado escuro, vai bem surtido os modelos, apenas R$ 26,00, do R$ 36,00 ao R$ 46,00 elas vestem e dá aquele encorpamento lindo no corpo, veste super bem. Elas têm 3% de lycra, uma mercadoria muito boa, viu? Maravilhosa, é para revender, tá sendo as queridinhas do momento e tá sendo recordes de vendas. E o bom, né, porque vai tudo bem surtido os modelos, modelo mais lindo que o outro, que sai bastante. E tem mais variedades, porque aqui são mais de 100 itens. Eu vou mostrar um pouco, né, do cartálogo aqui para vocês, mas que vocês entrando em contato, vocês vão ver um cartálogo completo. Vai ficar o link na descrição do vídeo, certo? O link do WhatsApp, tudo bem direitinho, para você só clicar, já entrar em contato e fazer seu pedido. E vamos que vamos, já vão caprichando no like, viu, gente? Não esquece de deixar o seu like aí para fortalecer o canal. Olha, camisa masculina, gola polo, PMG e GG, apenas R$ 19,00. Croptezinho canelado, fica no valor de R$ 9,00. Tem ele assim com amarração, vai ter blusinha caneladas, vai ter croptezinho todos de R$ 9,00. São mais de 5 modelos. Vai ter também vestidinhos canelados. Os vestidinhos canelados estão com um precinho maravilhoso aí para revenda. Eles ficam no valor de apenas R$ 13,00. Tem mais de 15 modelos de vestidos. Vai ter pijamas, agora frio está chegando. E quem que não quer esses lindos pijamas aí, né, para levar para a sua loja, o pijama vai ter tamanhos PMG, apenas R$ 13,00, certo? Ele é com a calça e com a brusinha manga longa. Vai ter também bermuda masculina, jeans do 36 ao 46. Fica de R$ 27,00. Olha que baratinha, gente. R$ 27,00. Diz com lycra, maravilhosa. Vai ter também vestidinhos em viscose. Ficando no valor de apenas R$ 17,00. Esses vestidinhos são mais de 10 modelinhos que tem, viu? Muito modelinho lindo eles são. E fica de apenas R$ 17,00. Vai ter também saias em bengalinho. Modelinhos para evangélico que está sendo um sucesso de vendas. Ele é o bengalinho com poliamida, né, que dá uma laxecidade muito boa. E um comportamento muito lindo no corpo. São mais de 6 modelos de saias. Tem tamanho M e tamanho G, R$ 18,00. Vai ter também as queridinhas, as camisas de gola polo. Essas gola polo, elas têm um tamanho infantil. Veste tamanhos PMG. Fica de R$ 10,00. Olha que baratinha, gente. Só R$ 10,00. Vai ter calças cacharrel. Aí, para o masculino. MG e GG. Fica de R$ 12,00 as calças. Só R$ 12,00. E elas estão muito lindas. Várias cores, friinha, né? Agora, para o verão. Vai ter também o macaquinho em viscose. Que fica no valor de apenas R$ 17,00. Vai ter calça também em viscose de R$ 17,00. É uma grande variedade, gente. Vai ter também calças leg. As calças legs, agora para a malhação, né? Com pressão maravilhoso. Tem ela assim, em duas cores. E vai ter também ela lisa, com a cor sol. Certo? Fica de R$ 14,00. Elas são em suplex e vestem um tamanho único. Vai ter conjuntinho de lingerie. Apenas R$ 12,00. Com o tamanho PMG. Olha o branquinho agora para o final de ano. Lindo, né? Maravilhoso. Tem várias outras cores também. Fica só apenas R$ 12,00. Com tamanhos P, M e G. Vai ter moda praia também, gente. É a moda praia. Não pode ficar de fora, né? Muita gente procurando biquínis. Aqui vocês vão encontrar esse biquíni. Ele é sem bojo. Tamanho M e tamanho G. Fica de apenas R$ 14,00. Mas também vai ter um com bojo. Que a gente vai mostrar aqui para vocês. Shortinho feminino jeans com lycra. Do R$ 36,00 ao R$ 46,00. Fica de R$ 24,00. Certo? Maravilhoso o preço. Ele é o shortinho meia-coxa. Certo? O short meia-coxa. Vai ter também shortinho segunda pele. Tamanho único. De apenas R$ 8,00. O shortinho segunda pele. Ele tá lindo. Fica de R$ 8,00. Tem outras cores. Vai ter também as blusinhas básicas femininas. Tamanho único. De R$ 12,00. Aí tem vários outros modelinhos de blusa. Elas ficam no valor de apenas R$ 12,00. Apenas R$ 12,00. Gente, vai ter também bores. Os bores em suplex. Tamanho único. R$ 14,00. Tem várias estampas. Vários modelinhos. Assim, eu tirei e mostrei só uma peça. Porque no cartão vocês vão ver mais variedades de modelinho. Vai ter também bonéis. Os bonéis de R$ 14,00. Certo? Ó, pra quem já tava procurando boné. Vai ter cintos também. Que a gente vai mostrar aqui pra vocês. O cinto de couro. Ele tá saindo muito. Tamanho único. Apenas R$ 14,00. Aí tem várias cores de cinto. Vai ter carteiras também. Ó, dá pra você comprar o kitzinho aí, né? Comprar o boné, o cinto e a carteira. Carteira de couro. Apenas R$ 16,00. Olha como ela tá baratinha, né? E tem outras cores também, certo? E vai ter também as camisas infantil. Gola careca. PMG. Que fica de R$ 10,00. Promoção, viu gente? Black Friday aqui. Pra vocês aproveitar. Vai ter também os short molenton 3D. PMG e GG. Apenas R$ 19,00. Olha só que barato, gente. PMG e GG. Apenas R$ 19,00. Vai ter também os biquínis com bojo. Tamanho MG. Ele com bojo. Fica apenas R$ 16,00. Moda praia agora, né gente? Com tudo. Modo verão. Calça taquiteu masculina adulto. PMG e GG. Fica no valor de R$ 12,00. Vai ter também o maiô. Pra moda praia. O maiô em suplexe. Tamanho M e tamanho G. Apenas R$ 16,00 eles estão. Olha que baratinho. Só R$ 16,00. Tamanho M e tamanho G. E vai ter também vestidinhos. Ó, os vestidos. É os queridinhos de suplexe adulto. Tamanho M e que é apenas R$ 15,00. Ele é no suplexe, certo? Tem várias estampas maravilhosas. Vai ter também short em suplexe infantil. Tamanho PMG. Apenas R$ 9,00. Olha quanta variedade. R$ 9,00. Vamos mostrar que ainda não parou por aqui. Blusa canelada. Apenas R$ 12,00. A blusinha canelada. Ela é tamanho único. Vai ter também vestidinhos. Os kits aí pra mãe e filha. O kit com dois conjuntos. Apenas R$ 32,00. Aí vem o da mãe e vem o da filha. Eles são tamanho único. Certo? Aí fica de R$ 32,00. Vai ter também assim, ó. Vestidinho de personagem. Na malha canelada. Tá saindo muito esses vestidinhos. Eles ficam de R$ 12,00. E tem mais variedades, gente. No cartáculo. No cartáculo vai ter macaquinho. Suplexe infantil. Vai ter conjunto canelada adulto. Vai ter terno infantil de time. Conjunto pagão. Kit casal. De short em taquetel. Tematizado. Short moda plus. Vai ter saia de suplex. Vai ter blusa de senhora. Muitas outras variedades. Então, corre lá na descrição. Vou deixar o link do WhatsApp. Pra você só clicar. Entrar em contato. Fazer seu pedido. Entrega super garantida. Confiável. Pra todo o Brasil. Entrega excursão. Transportadora. Via aéreo. Correios. A partir de 20 peças. Já faz a entrega. Então, não perde mais tempo. Gente. Entra em contato. E estoca a loja. Esquentar as vendas. Agora, pro final de ano. Arrebentar nas vendas. E lucrar bastante, né? Então, é isso aí. Deixa o likezinho aí. Pra fortalecer o canal. Compartilha. E também me acompanha lá no Instagram. Que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá? Tchau.